A Avenida Belo Horizonte, no distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo, antiga BR381, está parcialmente liberada. A gente acompanha nas imagens que os veículos estão passando no esquema de Pare e Siga. E as margens da via, há ainda resquícios das rochas que rolaram naquela chuva de 11 de novembro. Por enquanto, segundo a Prefeitura de Timóteo, o que está sendo feito é um trabalho paliativo, mas a rodovia ainda não está oficialmente liberada. O município aguarda um posicionamento do DENIT, que o trecho é considerado um trecho federal sob responsabilidade do DENIT. O que ocorreu é que o DENIT encaminhou por ofício um pedido para que o município de Timóteo fizesse esse trabalho de implosão e remoção das rochas. A gente acompanhou aqui no dia 11 de novembro, por causa de um temporal forte ventania, as rochas deslizaram e ocuparam esse trecho que liga o distrito de Cachoeirinha ao anel rodoviário da BR381. Então, isso atrapalhou tanto a passagem dos veículos, como houve interrupção de energia elétrica e também de internet, porque as rochas derrubaram postes da CEMIG e também os cabos de internet. Então, a gente aguarda essa liberação oficial do DENIT. Então, se você quiser passar por esse trecho, está liberado, mas pode encontrar alguma dificuldade, alguma lentidão, porque ainda está nesse esquema de pareciga, essa liberação ainda parcial.